Música O primeiro final de semana do Vertente Festival foi um sucesso total Todas que chegavam se surpreendiam com a mega estrutura montada Os anos eu venho desde o início, esse tá mais bonito, porque tá muito lindo esse ano, tá um dos anos melhores Agora esse ano o prefeito vestiu bem, estrutura boa, bandas boas, não tinha banda, tinha só som Tá 100%, 100%, mil vezes menor do que anos passados Tá bonito, tava pequenos anos passados A festa começou cedo, com muita segurança e organização Aqui nós estamos com uma equipe com enfermeiro e técnicos de enfermagem Todos os materiais necessários, né, pra prestar um bom atendimento aqui pra os participantes desse evento Tá maravilhosa, é a primeira vez que eu estou em Marajacena, em Vertente, gente, tá lindo demais a conta Hoje o nosso povo não tão satisfeito Aqui vai atrair mais pessoas dos municípios vizinhos, Lago da Pedra, Paulão O importante é ver a população feliz, né, porque a gente trabalha pra isso Pra que dê o máximo de alegria e segurança pra população Na principal atração, a diversão foi total Prefeitura de Marajá do Sena Um novo tempo para cultura e lazer É assim que se faz